A mudança de comportamento. A pessoa que tinha um ritmo de vida, que saía para festas, que ia à prática do esporte, que gostava de sair de casa e que isso se modifica até num tempo muito curto, que passa a estar desmotivada para a vida, desinteressada pela vida, que as coisas que antes davam prazer deixaram de dar prazer. Isso aparece ocasionalmente ou em boa parte das vezes, antes de aparecer aquele humor depressivo que as pessoas chamam de tristeza, que a pessoa está realmente de cabeça baixa, que nada o agrada, nada serve. Ficar na cama é o comportamento mais adotado por essas pessoas. Então isso pode ser num grau mais grave ou pode ser num grau mais leve. O adolescente, por exemplo, em seus 18 anos, que costumava estar enturmado com seus amigos, saindo para a prática esportiva, saindo para a festinha, saindo para a balada, e que de repente isso não o atrai mais, isso não o motiva, que ele começa a ficar mais quieto, mais dentro de casa, que começa a levantar mais tarde, a deitar mais cedo, a estar envolvido com um mundo muito interno dele. E que os pais observam que existe uma tristeza. É evidente que com um dia, dois dias de modificação de comportamento, pode ter uma causa externa perfeitamente identificada. E os pais devem conversar com o filho, ou o marido conversar com a esposa, ou o filho conversar com o pai, que teve uma modificação de comportamento já nos primeiros dias. Se isso persiste por mais de uma semana, e não há a identificação de uma causa externa importante, por exemplo, terminou com a namorada, ou tomou fora da namorada, então tem uma causa externa perfeitamente identificada que levou aquele quadro. Então isso, a preocupação é menor. Mas quando não há identificação de uma causa externa, de um acontecimento, deve-se procurar o médico já na primeira semana, mais tardar na segunda semana, de modificações do comportamento. Espero ter contribuído um pouquinho para o você mais saudável, fazendo esclarecimentos e orientando a população para identificar a depressão. Quanto mais cedo a depressão for tratada, muito melhor para a pessoa e para a sua família. Obrigado.